Olá, muito bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, 1º de fevereiro de 2017. Mais um mês começando com muita informação pra você aqui no DF1AR. Vamos então aos destaques da edição de hoje. A arma artesanal é apreendida em Ceilândia. Para a polícia, o suspeito admitiu que usou a arma pra tentar matar um ex-amigo que pegou a mulher dele enquanto ele estava preso. Quando verificou que todas as munições estavam deflagradas, nós perguntamos a ele o que tinha acontecido com essas munições. Ele falou que tinha tentado, com todas essas munições, tirar a vida desse elemento que tinha se envolvido com a mulher dele.